E aí gente, tudo tranquilo? Olha aí, hoje estamos aqui em mais um vídeo pra vocês daquele servidor E vamos pro vídeo agora que vocês vão curtir demais, ok? Não se esquece, me segue lá no Instagram que eu tô postando muita fotinho, ok? Vamos lá! E aí gente, tudo bem? Olha só, se você quer aparecer no próximo vídeo aqui Divulga o canal pra mais três pessoas pedindo pra se inscrever que você vai aparecer no vídeo de amanhã E manda as três prints lá no Twitter, eu vou te retwittar, favoritar e te responder com muito obrigado, ok? E no próximo vídeo tu aparece, ok? E se inscreve no canal, e se você quiser fazer uma intro pra mim, pode fazer 2D com as cores rosa e branco, ok? E é isso, tchau, tchau! E aí galera, estamos aqui ainda com essa... tô com uma coisa do Deadpool agora É mesmo, é? Tudo bem, mas é o seguinte, hoje a gente está aqui pra jogar no full PVP aqui no servidor, né? Com o pessoal aqui e tudo mais, galera, então vem aqui, tá o IP na descrição do vídeo caso vocês queiram jogar, ok? O servidor é muito bacana, mas enfim, vamos lá pro vídeo agora Temos 164 mil pessoas online, seria muito bom, né? Nós temos 165 pessoas online agora, e aí gente? E aí gente? Mandar um... e aí gente? Bom, é o seguinte galera Vamos lá pro vídeo, olha só, no último vídeo eu coloquei o meu VIP que eu comprei Minha KVP, e eu tô com todo esse dinheiro aqui, ó, vamos contar, ó Tem 100, 200, 100 mil? Eita, que agora eu buguei 100 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 100 milhões, 1 bilhão Tô com 111 bilhões Meu Deus do céu, 111 bilhões, cara! Meu, eu cheguei a cuspir aqui Não Vamos dar barra hunks aqui Tá, barra hunks Mas antes eu tô com muita coisa no meu inventário Vamos dar barra plot Plot home Vamos lá, barra plot Ah, é plot Barra plot Home Vamos lá gente Ai que saco Eita, que o pessoal tá tudo aqui, mano Eu consigo voar? Não sei Barra fly Você Ué, mas por que esse cara aqui tava conseguindo voar? Não entendi Não entendi, mas tudo bem Bom, é o seguinte Vamos lá, vamos deixar minhas coisas aqui no baú, tá? Que só eu posso abrir ainda bem, né? Enfim Vamos levar essas coisas aqui, né? Que são esmeralda e diamante, né? Porque eu não iria levar, né? Seria meio buriche eu não levar O que é isso aqui? Oxi, estranho, vamos lá Mas enfim Vamos lá no barra hunks agora E vamos procurar negocinhos pra gente upar, né? No caso Olha só, galera A gente está agora no Bill Gates, né? A gente está no level Bill Gates E agora, ó 100 100 mil 10 mil 100 mil 1 milhão 10 milhões 1 bilhão e 150 Meu Deus do céu, cara É mais dinheiro do que eu pensei É mesmo, é? Mas enfim Vamos lá Vamos ver se a gente consegue upar Mesmo assim, né, galera? Estou achando que vai ser meio difícil O servidor está muito difícil Para upar ultimamente, galera Sério, está horrível Para eu upar É muito dinheiro para ser gasto, tá? É muito dinheiro O VIP que eu comprei Eu pensei que já ia ser bom Mas pelo visto Não foi muito bom Mas eu não sei se eu vou comprar novamente Um VIP agora que eu estou sem dinheiro Mas o bom é que o VIP daqui é baratinho Então vamos continuar aqui, galera Vamos Aí sim, está jogando 10, hein? Bom, enfim Tem vários VIPs aqui, né? O pessoal está comprando bastante VIP Também vale... Ai, caí aqui Também está valendo muito a pena, né? O servidor está bacana Então se você quiser comprar o VIP Está o link aí na descrição do vídeo, ok? Bom, enfim Ah, o servidor não é meu, tá? Caso vocês perguntem se o servidor é meu Não, o servidor não é meu, tá? Quem dera se o servidor fosse meu O servidor está muito bom, cara Está muito, muito bom Bom, vamos lá para o Monarca Oi? Oi? Pera Gente 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 Eu percebi agora Eu, eu Eu era do... Não Não que eu tomo... Ah, aí você me trollou Aí, aí, cara Mano É... Que loucurada Quando eu peguei o Enderman Eu era Bill Gates Né? Eu era... Eu era Bill Gates Agora eu estou podendo ser... Olha Eu estou podendo ser o Bin Laden Tá? Eu estou podendo ser o Bin Laden Meu, que loucurada Ó, Bin Laden Agora eu sou o Monarca Uau Tá? Eu sou o Monarca Deixa eu ver Adquira seu VIP Insight Tá? Esse daqui Chegamos no último O que é isso aqui? O que é esse portal aqui? O que é isso, cara? Mano, não estou entendendo Cara, que loucurada Eu sou o Monarca Mano, eu cheguei A um dos últimos ranks Que tem aqui, galera Meu, que loucurada, velho Que loucurada Que massa, velho Não sabia disso, não Não sabia disso Pra mim eu tinha cobrado o VIP E não valeu muita pena Mas, cara Valeu muita pena agora Olha isso Meu Deus do céu, velho Agora eu estou aqui no Monarca Só tem a Esmeralda pra mim, né? Pra eu tentar pegar Caraca, valeu muita pena Valeu muita pena Vamos pegar a nossa picareta full 15 aqui Que eu já já vou mostrar Como é que ela é, tá? Ela é muito boa Muito boa mesmo Eu acho que é uma das melhores Picaretas aqui do jogo Eita que eu buguei Ah, voltou Cara, sério Que loucurada, né, galera? Que loucurada Eu posso vir até Nossa, mano Ô, eu estou muito feliz Estou muito feliz Caraca, que legal, velho Que legal, mano Nossa, velho Nossa, nossa, nossa Nossa, mano Sério, eu estou boquiaberto Estou boquiaberto, mano Juro, juro Que é muito divertido Poder vir até aqui Olha, adquira seu VIP Tá, eu sou VIP já Será que eu posso? Não Tá, o que que eu posso fazer aqui, ó É a reparar Deixa eu ver É 4 mil Esse item não pode ser reparado Aqui Ai, reparei Ai, é baratinho pra reparar É o emor barato pra reparar, velho Caraca, maluco Caraca, velho Olha aqui Pra vender Nossa, pra vender Pra vender é mais caro ainda Pera Pra vender é mais caro Nossa, eu vou ganhar muito dinheiro assim Deixa eu ter certeza Olha só É mais Cada vez que tu vai passando Mais Maior valor Olha lá Aqui, ó Vem cá Aqui, ó Olha aí Ó, vamos supor da esmeralda É 24 É 24 milhões, eu acho Sei lá 24 228 milhões Sei lá Mas enfim Vamos vindo aqui, ó Vou quebrar aqui enquanto a gente vem Ó, aqui já aumentou Caraca, mano Nossa Ah, então é fácil ficar rico aqui Então é muito fácil Chegamos no nosso último Olha aqui Vendi E vendi Mano, dá muito dinheiro aqui, cara Que loucurada, velho Nossa, mano Sério, eu tô muito feliz, velho Pensa numa pessoa Feliz para um caramba, galera Eu vendi muita coisa ali Devo ter ganhado muito dinheiro, cara Devo ter ganhado dinheiro pra caramba Caraca Ô, sério Vamos ver Olha o tanto de esmeralda que eu já tenho também, né, mano É uma facilidade incrível De pegar esmeralda aqui e tudo mais, né, velho Mas enfim Eu tô com bastante dinheiro ali Ai, caramba Tô caindo aqui toda hora Vou dar barra rank up Pra ver o que que acontece Barra Barra Rank up Você está no rank máximo Uuuuh What the fuck, bro A gente está no rank máximo, velho Que loucurada, galera A gente está... O que é isso? O cara me deu a cabeça dele, hein, pra isso a minha A cabeça de Steve Mas enfim Pegamos o rank máximo Mas a gente tem muito dinheiro, cara Barra warp Vamos ver os warp daqui, ó Temos spawner Pescaria Plotme Parkour Portais Encantar Ajuda Mob arena Acrobacia Reparar Arenas Lojas E minas Caramba Que loucurada, né A gente tem muito dinheiro A gente já tem muito dinheiro O que que a gente pode fazer agora? Já que a gente tem todo esse dinheiro Tem como, né Não tem como Se a gente já ganhou todo esse dinheiro Eu sou... Mano Barra top money Como eu vejo quem tem mais dinheiro? Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Vamos ver como é que é Como é que se faz Vamos ver se o pessoal vai me responder Bal top Bal top É bal top Que se escreve Bal top Bal top Nossa senhora Nossa senhora Olha o tanto de dinheiro Que essas pessoas tem Ah, eu tô Tô gravando de 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 pijama, tá, gente Olha isso Olha o tanto de dinheiro Que esse lesma tem, mano Caraca, velho Caraca, mano Olha, eu não apareço nem no Mano, eu não apareço nem no terceiro Nem no Nossa, velho Cê é louco Os caras são muito bons Os caras aqui jogam demais Jogam demais Nossa, velho Que loucurada, galera Sério Parabéns aí Cês jogam demais, mano Mas enfim Mostra os preços dos itens Do VIP Enderman Ah, ok Vou mostrar lá Já que o cara pediu barra loja Vamos lá Barra loja Vou mostrar então Ó, ó os kits, ó É bem baratinho Parece ser bem mais barato Do que o normal Né Ah, na verdade Essa daqui é a loja normal, né Ó, isso daqui é 500, tá Vamos lá no VIP Então, vamos ver Vamos ter Vamos ter uma base de média, né Vamos ver se eu consigo ir pro VIP Acho que é por aqui, né Que eu vou Não lembro Barra loja VIP Deixa eu ver Ah, eu não consegui Barra Warp Como é que é? Vou pro Portais, então Acho que o Portais vai conseguir me levar até lá Eu não sei Não tenho certeza Mas enfim Vamos ver Ó, Acrobacia Ajuda Plot Pescaria Arena 1v1 Encantar Mob Arena Ué Cadê a loja? Ué, gente Cadê? Eu tinha ido até a loja de Até a loja do VIP Deixa eu ver Como é que eu vou até a loja do VIP, né Como é que eu faço pra ir pra loja do VIP? Como é que eu vou? Eu não lembro certo como é que eu vou pra loja do VIP, mano Caramba, velho Tô bem bugado aqui Será que por aqui eu tô viajando, mano? Não é não Não é, não é Como eu vou pra loja do VIP? Caramba, velho Que raiva Barra o Warp Deixa eu ver novamente Vai, galera Vamos ver Pescaria Reparar Acrobacia Ajuda Encantar Minas Loja É, galera Eu não sei como é que eu vou Mas se vocês souberem, por favor, me falem Mas enfim, galera Ah, deixa eu mostrar a picareta aqui Essa daqui é uma picareta Full 15 Que o pessoal me pediu pra mostrar no último vídeo Ela tem eficiência 15 Um Breaking 15 E Fortune 15 Ela é muito boa Vale muito a pena comprar ela Então, cara Se vocês quiserem comprar Pode comprar que vale a pena, ok Bom, eu vou deixando o vídeo pra aqui Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Não se esqueça Avalir o vídeo Deixe seu like Comentário e favorito Se vocês querem jogar E pensar na descrição, ok E é isso Tchau Tchau Tchau